Aquela famosa pergunta, enxergar o copo meio cheio ou enxergar o copo meio vazio? O que não se muda é os fatos, é que o Palmeiras é o segundo melhor time do mundo e mostrou isso na final contra o Chelsea, jogando muito, neutralizando o Chelsea, não dando oportunidades do primeiro segundo ao último segundo, jogando bem, marcando bem, criando oportunidades, porque se formos ver quem teve mais chances claras foi o Palmeiras com Dudu, Rones e Rafael, o Chelsea foi melhor no aproveitamento, teve a chance e fez os gols, não se tira nada dos méritos do Chelsea, que é o melhor time do mundo, venceu o campeonato mundial de clubes e é o melhor time do mundo, jogou bem, mesmo contra o ótimo time do Palmeiras, que também jogou muito, foi lá e venceu, não se tira nada dos méritos do Chelsea, mas o que é fato é que o Palmeiras neutralizou, que o Palmeiras segurou o time que investiu umas 10, 15 vezes mais, o time que investiu 650 milhões de euros, o Palmeiras investiu 30 e poucos milhões de euros, o Palmeiras foi lá, competiu, lutou, jogou muito até a prorrogação, até os 115 minutos, foram 115 minutos de uma partida que o Chelsea não amassou o Palmeiras, porque não teve várias chances claras, e ficar tocando bola entre os zagueiros não é amassar, não é amassar, o Chelsea não amassou o Palmeiras, o Palmeiras campeão da Libertadores, bicampeão da Libertadores, com um ótimo time, um ótimo elenco, foi lá, competiu, lutou o tempo todo, os 120 minutos, os 120 minutos, seja eu torcedor, você torcedor, ou os rivais, todos viram ali que tinha oportunidade do Palmeiras vencer, todos viram que a todo momento o Palmeiras poderia ter vencido a partida, saímos com esse gostinho amargo, que sabemos que poderíamos ter vencido, jogamos para isso, mas também saímos com orgulho, orgulho de torcer para um time que deu a volta por cima, porque há 10 anos estávamos sendo rebaixados, mas agora estamos aí, conquistamos 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 1 Copa do Brasil, 1 Campeonato Paulista, conquistamos tudo o que era possível, faltando só esse elenco, ganhar um mundial, que é a coisa mais difícil, enfrentar um time europeu, mas mesmo assim jogamos lá, competimos, lutamos o tempo todo, o tempo todo, como eu falei, em nenhum momento da partida alguém falou, não, agora acabou a partida, agora o Chelsea é campeão, agora o Chelsea vai fazer 3-4, não, em nenhum momento, isso não é aquele famoso papo, ah, o Palmeiras jogou de igual para igual, não, esquece isso, o Palmeiras, a questão não é jogar de igual para igual, a questão é competir, a questão é competir, a questão no futebol, quem faz as gols ganha, então todos os méritos ao Chelsea, agora quem também cria várias oportunidades, demonstra como está o jogo, o Chelsea pode ter tido muito mais posse, que essa foi a estratégia, esse foi o plano, deixar os zagueiros com a bola, marcar os volantes, e deu certo, e deu certo, ah, mas não ganhou, a estratégia deu certo a partir do momento, que como em toda final, e como em um jogo de futebol, isso é possível, seja para um lado ou outro, aconteceu o pênalti, o pênalti que o Luan estava de costa, parabéns ao Luan, que jogou muita bola também, orgulho, orgulho de todos, orgulho de todos, orgulho da sociedade esportiva Palmeiras, e levantar a cabeça, o todos somos um, não é só quando ganha, não é só quando vence do Flamengo, não é só quando vence do Atlético Mineiro, não é só quando vence o São Paulo, não é só quando vence o River, não é só quando goleia o Corinthians, não é só quando goleia o São Paulo, são tantas vitórias importantes, mas também quando perde, quando perde é o final de Mundial, é dolorido, é muito dolorido, é muita tristeza, é muita decepção, mas também supera tudo o orgulho, o orgulho supera tudo isso, orgulho, esse é o sentimento, orgulho do segundo melhor time do mundo, a sociedade esportiva Palmeiras, que ficou isso aqui, de ter vencido o título Mundial, agora vai ter uma nova temporada aí, uma nova que já está aí, Copenagem do Paulista, Recopa, Final de Recopa está aí chegando, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, e vamos lá, competir, ok, agora o pessoal vai enfrentar o segundo melhor time do mundo, vai, e tenha consciência, ok, ah, os rivais estão zoando, é do futebol, o zoeiro é do futebol, cara sabe, aqui o Palmeiras vai, mesmo tendo perdido, vai continuar lá, vai continuar desflando o título, vai continuar ganhando, vai continuar ganhando, já os rivais, o Santos vai fazer o quê? São Paulo vai fazer o quê? Corinthians vai fazer o quê? Não vai fazer nada, Palmeiras, com humildade, com trabalho, nada resiste ao trabalho, foi o trabalho que nos trouxe daqui, que vai continuar sendo um trabalho, que vai continuar não levando a conquistar títulos, e a conquistar grandes vitórias, então, orgulho, essa é a palavra que define, orgulho do segundo melhor time do mundo, da sociedade esportiva Palmeiras, deixa a sua opinião aí embaixo nos comentários, o que você achou da minha aqui, qual é a sua sobre, eu tenho orgulho, você enxerga o copo meio cheio, o meio vazio, deixa a sua opinião aí embaixo nos comentários, se não for inscrito, se inscreve, e compartilha esse vídeo com seus amigos, naquele grupo de futebol, naquele grupo do Palmeiras, no Instagram ou no Twitter, inclusive, lá tem páginas do canal, eu deixo o link aí embaixo na descrição, para você que quiser compartilhar, marcar esse aqui lá, ele repostar ou então retweetar, deixa aí o seu like, obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, até a próxima, e avante palestra! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho